O vereador Felipe Alecrim apontou a necessidade de melhorias em algumas unidades de saúde. Ele levou o assunto à tribuna após fazer uma visita a uma policlínica no alto de Santa Isabel, zona norte do Recife. Para vocês terem uma ideia, vereadores, as pessoas que estacionam o seu carro no estacionamento dessa policlínica não conseguem ter acesso à policlínica se tiver necessidade especial. Um cadeirante, por exemplo, tem que sair da policlínica para poder adentrar na recepção dessa unidade de saúde. Nós identificamos salas com vazamento, paredes mofadas, faltam médicos, remédios. As pessoas não conseguem agendar os exames e isso é uma praxe nas unidades de saúde da cidade do Recife. Eu tive a oportunidade, junto com o vereador Tadeu Calheiros, de visitar a unidade de saúde no alto da brasileira e a situação é rigorosamente a mesma. Sem falar dos hospitais que são geridos pelo governo do Estado, como a restauração, por exemplo. Os problemas são ainda piores. É importante lembrar que o prefeito prometeu, na campanha, zerar a fila para exames, para consultas e para cirurgias. Criar um centro de referência para as pessoas com deficiência. Construir um hospital voltado ao atendimento da criança com emergências 24 horas, com a realização de exames, de consultas médicas especializadas, com criação de UTI. E nós vamos acompanhar de perto o atendimento de todas essas demandas e as melhorias na rede municipal de saúde.